Me pedirão, e eu mandei, ei, yao, Nuno Boladão Melhor campeonato estadual, acabou de começar Dez equipes participantes, preparadas pra ganhar O Santinha vem com tudo, tem retrô e o Veracruz O 7 de setembro, que é lá de Garanhos E bis de volta à elite, depois de 22 anos Caruaro City é outro que vem chegando Esporte o maior, vencedor náutico, atual campeão Afogados, nosso amor, Salgueiro tem tradição A torcida tá de volta, então segura a emoção Preparar o coração, porque agora tá começando O Pernambucano, o Pernambucano Meu time joga com raça, dando um show dentro de campo O Pernambucano, o Pernambucano Preparar o coração, porque agora tá começando O Pernambucano, o Pernambucano Meu time joga com raça, dando um show dentro de campo O Pernambucano, o Pernambucano Campeonato Pernambucano Aqui se joga com amor e se vence com raça Melhor campeonato estadual, acabou de começar Dez equipes participantes, preparadas pra ganhar O Santinha vem com tudo, tem retrô e o Veracruz O 7 de setembro, que é lado e garanho Os zips de volta à elite depois de 22 anos Caruaro City é outro que vem chegando Esporte o maior, vencedor náutico, atual campeão Afogados nosso amor, Salgueiro tem tradição A torcida tá de volta, então segura a emoção Preparar o coração porque agora tá começando O Pernambucano, o Pernambucano Meu time joga com raça dando um show dentro de campo O Pernambucano, o Pernambucano Preparar o coração porque agora tá começando O Pernambucano, o Pernambucano Meu time joga com raça dando um show dentro de campo O Pernambucano, o Pernambucano Pernambucano, campeonato pernambucano Aqui se joga com amor e se vence com raça